Ó, o áudio agora é do Cadu, hein? De Curitiba. Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Boa, lindão. Aqui é o Cadu de Curitiba. Tô te mandando um print aí de uma viagem que eu fiz. Cara, o Berna, ontem eu tava triste, né, pela saída dela. Hoje eu vou te falar. Se fosse pra continuar desse jeito, olha, melhor ir embora mesmo. Tá pagando 31 centavos por quilômetro rodado. Essa é o print de uma coisa feita hoje. Tá pagando uma miséria pros motoristas, né, enfim. É indignação completa. Tá pagando isso no combustível que tá absurdo, sabe? Antes elas pagavam R$1,18 por quilômetro rodado. Agora a gente tá vendo a situação aí que eles dão R$2,75 por quilômetro. Por viagem adicional. Ele tá pagando uma miséria. Entre R$0,60, R$0,50. Essa foi o pior. R$0,31 por quilômetro rodado. Pois é, o Cadu me mostrou aqui realmente... E é por isso que essas operadoras de aplicativo, elas também vão se ferrar. Porque o Estado, ele vai se meter. Porque aí os motoboys, ou o que quer que seja, os motoristas ou motoboys, eles vão gritar. Eles vão chegar, vão reclamar. Aí vem algum partido político, cola nesses caras, cola num representante e vai dizer assim... Não, cara, porque tem que exigir aí dos aplicativos vínculo. Vínculo empregatício. Vocês têm que ter direito, pô. Claro que esses partidos, eles vão colar. E esses partidos não são bem-vindos pela maioria. A maioria não quer vínculo com o partido. Não quer. Mas, infelizmente, o cara que tá falando lá em Brasília, ou o representante, ele acaba tendo vínculo com o partido e vai lá e fala bosta. Aí o governo, que já tá de saco cheio dessas coisas, e pra ser mais populista do que já tá tentando ser, né, no eleitoral, vai e faz medidas fazendo com que o aplicativo, que não tem realmente nenhum vínculo com essas pessoas, force o aplicativo a pagar um seguro de vida, ou um seguro de alguma coisa, e aumenta o seu custo. E aí, tudo isso porque o aplicativo, e a culpa é do aplicativo mesmo, nesse caso a culpa é única e exclusiva do aplicativo, das empresas. Por quê? Porque elas não remuneram melhor. E não tem argumento pra dizer, ah, porque o custo de operação no Brasil é muito alto. Alto lá. Não é assim também. A gente sabe que as empresas pagam impostos absurdos aqui no Brasil, né, mas a gente sabe também que existe um ganho muito alto também. E que isso tem que ser repassado pra que haja um ganho, que aumente a remuneração desses caras, pra que haja estímulo, pra que esses caras fiquem satisfeitos. A gente não tá falando do motorista ou motoboy ficar rico, ou só viver disso. Porque é um complemento, né. O problema é que aqui no Brasil, e eu não tô sendo dúbio, não, eu não tô sendo contraditório, não. Eu sou a favor dos aplicativos, eu sou a favor que não haja vínculo empregatício. Totalmente. Eu não tenho que pagar nada. Porque a pessoa que tá lá, o motoboy ou o motorista, desliga o aplicativo e acabou. Ninguém obriga a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas os aplicativos, eles pecam, porque eles não se tocam pra dizer, não, vamos melhorar a remuneração desses caras. E não simplesmente aumentar a remuneração, porque a gasolina aumentou. Tá errado, pô. É burrice, é estupidez. É tipo querer beber demais e não aguentar beber. É lucrar, 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 lucrar. Tudo bem, é lucro, tá. Mas pensa assim, cara, a gente vai se dar mal, cara. Alguém tinha que ter ligado a luz vermelha nesses aplicativos aqui no Brasil pra chegar e dizer, gente, vamos aumentar, vamos melhorar a remuneração desses caras, porque o governo já já vai meter a mão e vai se meter nessa parada. E quando o governo se mete, é zerda. É zerda pra todo mundo, é zerda pra empresa, é zerda pra quem trabalha. E aí é isso que tá acontecendo. Por culpa, neste ponto, dos aplicativos, das empresas, que não tiveram o senso, não vou nem dizer bom senso, mas a noção de mercado, de dizer assim, vamos remunerar melhor esses caras. E não simplesmente aumentar porque aumentou a gasolina, mas vamos aumentar mesmo, vamos melhorar. Como era lá atrás, há dois, três anos atrás, nos aplicativos que tinha muita gente aí abandonando. Escritório de direito, advocacia, abandonando o escritório de engenharia, saindo mesmo, porque valia mais a pena você dirigir um Uber do que você tá sendo advogado. É sério, gente. Três anos atrás? Conversa com um cara aí que trabalhava num aplicativo há três anos. Teve gente que construiu casa, teve gente que comprou outro carro. Por quê? Porque valia a pena, porque era bem remunerado. Eu sei que existem fatores que fizeram, aí eu vou dizer tanto para os empresários, quanto para pessoas que vão discordar do meu ponto, mas eu também enxergo a dinâmica de tudo. Eu sei que inflacionou a quantidade de motoboys no mercado por causa da pandemia e ainda com o desemprego do país. Esse é o problema de um país que não tem emprego e que o aplicativo, que era para ser um complemento de renda, se torna emprego efetivo. Então são vários fatores que atrapalham a economia liberal dos aplicativos, que eu sou totalmente a favor. Um país falido, com mais de 20 milhões, porque o governo disse que são 12, 15, pilha. Mais de 20 milhões de desempregados e que o governo não está conseguindo empregar de novo essas pessoas, não está tentando até, mas não está conseguindo, por todos os entraves econômicos, etc. As bostas que o próprio governo faz também. Mas os aplicativos, para se salvar também, para se manter no país, tem que pensar assim, vamos aumentar? Até porque a pandemia, em tese, em tese, está acabando. Agora com essa nova variante, a situação está piorando, porque está vindo a onda lá da Europa. Mas a gente enxerga que até o final de 2022 teremos aí o final da pandemia. Acredito, acredito, que até o final de 2022 a gente declare, o mundo declare fim da pandemia. E aí a gente vai ter que estar sobre aviso, alerta todo mundo, o mundo inteiro. E aí, vamos ter uma retomada. E os aplicativos já deveriam ter feito isso desde 2021. Não aumentar como eles fizeram, porque ficaram com a corda no pescoço, de dizer, não, está bom, a gente aumenta com a massiva recusa de vários trabalhadores, seja motoboy, seja próprio Uber, desistindo de corrida, porque não vale a pena. Meu irmão me explicou isso, meu irmão é Uber. Ele explicou. Não vale a pena, cara. A pessoa, antes você pegava um Uber para andar 3, 4 quadras. O Uber não pega mais. Ele não pega mais essa pessoa. Que vai rodar 3, 4 quadras? Antes valia a pena, o cara até pegava para poder fazer pontuação lá com o robô do aplicativo, para poder ganhar estrela e tal. Mas hoje não vale, porque o cara pensa assim, velho, isso não vale minha gasolina. Não vale o meu pneu. Não vale o desgaste do meu carro. Não vou. Hoje, quando eu chego em Campinas, eu sou de Salvador, eu vou para Campinas muito, e eu pego Uber. Quando eu chego em Campinas, os caras do Uber, eles me perguntam o seguinte, você vai para Campinas ou vai para São Paulo? Aí eu não, vou para Campinas. Eu chego em Viracopos, ele me pergunta se eu vou para São Paulo ou se eu vou para Campinas. Por quê? Porque no aplicativo não vale a pena para alguns ir para São Paulo. Porque ele volta rodando, ele roda vazio. Porque ele não pega passageiro para Campinas na volta. E aí o quilômetro rodado não vale a pena. Existem outras restrições também, porque em São Paulo você tem que fazer um curso para rodar Uber em São Paulo e muitos Uber de outras cidades do entorno não fazem. Tem restrições, tá? E aí geralmente esses caras que trabalham na cidade, no entorno de São Paulo, nas cidades, eles não fazem o curso e aí eles voltam vazio de lá, de São Paulo. Há três anos não existia isso. Por quê? Porque o cara era remunerado bem. Ele voltava vazio. Ele rodava vazio. E ainda ganhava ponto com o robô do Uber. Hoje não vale mais. O cara lhe pergunta, é para Campinas ou para São Paulo? Aí eu digo Campinas. Aí ele, não, beleza. Estou chegando em dois minutos. Aí o cara vem e me pega. Mas se for para São Paulo, você desceu em Viracopos e você for pegar um Uber para São Paulo, você estará lascado. E é isso que está acontecendo. E o próprio Uber e outros aplicativos não estão se tocando que este é o momento de melhorar a remuneração dos caras. Porque vocês não vão se sustentar aqui se vocês não melhorarem a remuneração. E não é uma questão de ah, porque é muito difícil. Não. O lucro vocês têm. Mas é uma questão de sobrevivência porque senão o governo, que aqui no Brasil é populista, ele vai de acordo com a onda para agradar o povo. E, infelizmente, alguns líderes que estão aí encabeçando algumas demandas, algumas exigências, tanto para Uber, carro, quanto para moto, eles estão vinculados a partidos políticos que têm interesses exclusos. E é inflamar mesmo. Eu não estou dizendo que é regra, mas existe. Sempre quando você vê aí numa motocicleta dos motoristas, dos motoboys do Uber em alguma cidade, aí você vê que é legítimo. Os caras estão lá reclamando, estão legitimamente reclamando. Aí você vê umas bandeirinhas vagabundas de partido lá no fundo de gente que se encosta ali levantando bandeira, cara. Às vezes, em alguns movimentos desses, de protesto, os caras descem o sarrafo nesses caras que encostam lá de partido político. Os próprios motoboys dão um chega para lá, falam, sai. Sai que vocês aqui, vocês não têm vez. Mas, em outros casos, os motoboys não ligam ou porque não percebem ou porque, sei lá, e estão lá as bandeirinhas dos partidos lá balançando e aí é o problema. Entendeu? Quando vem mistura política com uma exigência realmente válida e legítima, aí dá zerda. Fala, Tichico. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu não quero ter vínculo empregatício. Quero só dignidade para continuar trabalhando e recebendo de acordo com o meu trabalho. Afinal, a gente está dedicando nosso tempo, a nossa vida, se expondo a risco e o custo de combustível, o custo operacional nosso, de manter uma motocicleta, manter o combustível, ele é alto. Então, acho que a gente precisa ser valorizado enquanto profissional e ser remunerado de acordo. Eu estou cagando, desculpa, palavra, porque os governantes querem fazer emplacar ali de populismo em relação a isso. Mas acho que tem que ter um mínimo de bom senso, sabe? É isso. Então, realmente, os aplicativos, eles precisam melhorar a remuneração desses caras. Porque se não melhorar, vai sair, não vai ficar. E aí, será que a economia do nosso país vai sobreviver também? Será que vai ser bom para um monte de pai e mãe de família que trabalham botando comida todo dia por causa dos aplicativos? Será que vai ser bom para vocês? será que esses candidatos que estão prometendo extinguir esse tipo de relação precarizada do trabalho, será que esses candidatos não estou falando de um só não, estou falando de todos que prometem isso, será que esses candidatos que prometem vínculo, que querem extinguir o tal trabalho precarizado, será que eles vão garantir os 20 milhões de emprego em quatro anos? Será que esses candidatos ou será que esses partidos vão garantir a comida na mesa que é o que muita gente está conseguindo fazer minimamente trabalhando em aplicativo com a economia liberal? Essa é a pergunta. A resposta é de ouro. A resposta é de ouro. A resposta é de ouro. Legenda por Sônia Ruberti